Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Vou escolher um servidorzinho pra entrar, que eu vou entrar num blodzinho mesmo. Bom, o único que o continente tem hoje é 5 dias, né tropa? Beleza, galera, olha só. Vou iniciar pra vocês hoje aqui, mostrando qual é a estratégia que o Alpha usa pra poder conseguir muita peça no início do servidor, quando eu inicio um servidor focado em loot, tá tropa? Focado nas peças, na verdade, né tropa? Avançar a bancada, estudar a bomba ordem ali, começar a raidar o mais rápido possível, aprender todas as formas que eu puder. Olha, já matei um blodzinho aqui, primeira coisa que veio já foi um facão, mas já comecei bem tropa. Ó o cavalinho. Bom galera, primeira coisa que vocês fazem é farmar pedra e madeira. Entrou no servidor, farma pedra e madeira, e depois você escolhe um local pra fazer a sua base, tá bom? Faz um gabinete pra China, entrou no servidor, nasceu perto de uma rua ali ó, primeira coisa que você faz, abre o mapa ali, escolhe um local de base. Bom, como eu nasci aqui galera, eu vou fazer um Jarvan na verdade, tá? No começo você não faz base, você faz só Jarvan. Tem a Trade Zone, que é o local mais seguro que tem pra triturar, e eu nasci aqui perto, né? Então o que eu vou fazer, eu vou fazer minha base mais ou menos por aqui, vou farmando até lá, trituro na Trade Zone, e depois eu volto pra trás. Uma dica galera, nunca na sua vida você farma mais que 200 peças num servidor padrão, tá? Aquele servidor que vai, o loot é padrão, tá bom? Deu 200 peças, faz um Jarvan. Deu 200 peças, faz outro Jarvan. E assim vai em tropa. No caso do servidor broad, ou fura, que as peças é mais, né? O loot aqui é mais. Então você vai juntar 300 peças, velho, 100 a mais. Deu 300 peças, faz um Jarvanzinho e guarda tudo. Bom, eu vou farmando aqui galera. Vou, ó, já tô com o gabinete, ó. Vou colocar, farmar um pouquinho de ferro já também. Você pode ver que eu tô com gabinete, pedra na mochila, e também madeira, Platinovski. Isso é muito importante, tá? Eu já vou explicar pra vocês o porquê que você tem que andar sempre com isso na mochila, tropa. Sempre. Gabinete, cama, pedra e madeira. Sempre, tropa. Bom, galera, já juntei aqui, ó. 292 peças. Vou farmar os últimos galão aqui. Já vai dar as 300 peças. E eu vou continuar farmando? Não, Platinovski. Mas, Alfa, tá pertinho na trade zone onde você vai triturar. Lá ninguém pode te matar, mas não, Platinovski. Galera, uma dica que eu vou falar pra vocês. Parece coisa, sei lá do quê. Mas deu 200 peças, galera. Não serviu o padrão. Deu 200 peças. Se você farmar uma peça a mais, um galão a mais, a chance que tem de você morrer... Parece um imã, tropa. A chance que tem de você morrer, alguém chegar ali e te matar, Platinovski, é de 99%. Você tem 1% de chance de sobreviver. Isso no servidor padrão, você com 200 peças na mochila. Deu 200 peças, faz um jarvão e guarda tudo, Platinovski. Por isso que você sempre carrega madeira e pedra, tá? E um gabinete na mochila aí. No caso do servidor bode aqui, tropa. Deu 300 peças certinho, ó. Pode até juntar um galão a mais ali ou outro, mas você já tá correndo um risco, tá? Deu 200 peças, tá chegando perto das 300, faz um jarvãozinho, guarda tudo ali na sua mochila, no gabinete, no jarvão. Upa pra pedra, tá? Não deixe pra madeira também, porque você vai tomar o famoso. Upa pra pedra, isso pra início do servidor, tá, tropa? Upa pra pedra e sai, bem. Aí, ó, já tô saindo, meu loot tá todo ali, tropa. Eu tô somente com o loot de triturar, tá? As peças, outros loot que eu não vou triturar, já está guardado. Bom, então agora eu vou continuar farmando peça aqui, ó. E vou ir até na 3 de zone, tá? Se alguém me matar agora, eu tenho uma chance, né, galera? Como eu sou mais ou menos bom, então eu tenho uma chance de matar o cara. Mas se o cara me matar, eu não vou perder absolutamente nada do meu loot importante, porque eu já guardei tudo no jarvão, bem. Aqui na 3 de zone, como vocês sabem, galera, tem o local de triturar. E tem também aquele cantinho ali, tropa, ó. Eu já vou correndo pra lá, que dá 30 de radiação e já começa a arrancar a vida, né? Então você fica aqui no cantinho, ó. Aqui não pega radiação, tá? Não precisa de máscara. Porém é sempre bom tomar cuidado, tá, galera? Porque os platinóis tem uns que sabem, eles correm aqui e ficam olhando e ver se tem alguém. Aí os caras vão lá e acabam te tirando dali, né, platinóis, pro cara te matar. Porque ele sabe que aqui é o único lugar que não tem radiação. E se você tá aqui, ele sabe que você não tem máscara. Bom, já triturei tudo as coisas aqui, tropa. Lembrando, galera. Ah, eu tô com cano e mola, vou precisar pra mim fazer minha SMG, vou precisar pra fazer arma, vou precisar de chapa e mola, chapa e engrenagem pra poder fazer planador, não sei o que. Platina, não guarda nada, tropa, nada. Tudo que seja em metal, tritura tudo, absolutamente tudo, tá? Sempre dá uma passadinha aqui também, ó, no refinador de óleo, tá vendo? Sempre passa aqui, galera. A galera que vem triturar o combustível aqui, geralmente sai meio correndo ali e acaba esquecendo de pegar o combustível que ele deixou farmando. Triturando, né? Ou ele pega um pouquinho que já tá triturado e vai fazer alguma coisa. Depois ele sai dali na 3-zone e acaba esquecendo de pegar o que ele tinha deixado triturando lá, né? O resto. E aí você dá as trocas de pegar esse restinho de combustível. Você vem, chega na base, ó, já upa a porta, o que tiver, galera. Quando você tritura as coisas, automaticamente você já ganha também ferro, tá? Quando você tritura as coisas. Steel também, ó, já deu 900 peças, tropa. Já dá pra intermediar a bancada. Tem as missões de área também que você faz aqui, você ganha peça também. E se jogando do solo, né, tropa, você vai conseguir bastante peça. Só fazendo aquelas missãozinhas de área ali que você ganha peça em troco. E se você tiver jogando em 2, 3 pessoas, é muito mais fácil. Não precisa nem praticamente farmar rua, né, tropa? Bom, já coloca a forja pra queimar ferro aqui, bem, ó. Isso aqui é um jarvan, tá, galera? Eu já fiz esse jarvan mais ou menos aonde que eu vou fazer a minha base, tá? Vocês viram ali que eu já recolhi todas as peças que eu tinha das missãozinhas de área, né, tropa? Já tô com mil e poucas peças. Mil e quarenta, se não me engano. Já dá pra intermediar a bancada. E já dá pra aprender a... A óleo não dá pra aprender ainda, né, tropa? Mas já vamos aprender ela já, já. Fiz a missãozinha, pegar o revólver. Aí você ganha a bancada. Você vai ganhar duzentos e quarenta peças. Isso no servidor Mlod, tá, tropa? Ou Fúria. Se for... Se for no servidor padrão, é só cento e vinte peças. Enfim. Aí você coloca pra aprender alguma coisa, cancela. Pega as peças, desbloqueia, pronto. Tem mais duzentos e quarenta peças desbloqueadas. E agora já vamos intermediar a bancada. É só pegar as outras peças ali, tropa. Ah, outra coisa também, galera. Essas paredes da base, ó. Sempre deixa virada, tá? Sempre. Deixa eu resgatar as missões de enviar aqui. Eu achei que eu já tinha resgatado. Beleza? Mais cem peças. Ó, o steel também. Aqui tem mais alguma coisa? Ah, aqui também tem pra triturar, ó. Quer dizer, pra resgatar, né? Equipar casaco de algodão. Deixa eu equipar aqui rapidinho. Pronto. Liberou. Deixa eu ver. Liberou. Pronto. Ó, ficou bugado ainda por cima. Receber. Beleza, mais cem peças. Se for no servidor padrão, é só cinquenta peças, tá, tropa? Beleza, Platinovski. Aí, ó. Já tem uns mil e trezentos e quarenta peças. Já dá pra intermediar a bancada, que custa trezentas peças. E avançar a bancada, que custa mais um K de peças. Então, eu mal entrei no servidor, tropa. Eu cheguei pra fazer a minha base. Eu já cheguei com o útil de fazer o Jarvan. Já cheguei com o útil de upar e avançar a bancada, tropa. Então, é muito fácil conseguir pedra, é, conseguir peça, tropa. Muito fácil mesmo. E, com uma estratégia de você não ficar morrendo. Não adianta você ficar ali, farmando mundo, aréu de peça e ficar morrendo. Ah, farmei seiscentas peças. Aí, antes de chegar na base, você morre. Aí, você ficou duas horas farmando, é duas horas perdido. Duas horas perdido. É, que você perdeu farmando e mais duas horas que alguém. Que você ficou pra trás e duas horas que alguém subiu na sua frente, tá. Você está duas horas atrás. Mas, os outros, qualquer um do servidor que jogou certinho, não morreu, ficou duas horas na sua frente, tropa. O tempo que você perdeu farmando, é o tempo que você, é, que os outros avançaram na sua frente. Continuei mais farmando peça. Deu mais trezentas peças, galera. Olha só. Eu estou longe do Jarvan e eu quero continuar farmando. O que eu vou fazer? Ah, não dá pra conseguir perto da rua, esqueci. Vou fazer outro Jarvanzinho, Platinowski, e vou guardar todo o loot aqui dentro de novo. Por quê, Platinowski? Pra não ficar andando na rua aí com trezentas peças, né, Bem? Pra não ficar andando farmando pros outros, né? Porque se você fica farmando pros outros, Platinowski, você é escravo, Bem. Já viu aquela musiquinha do Alfa? Escravo de Jó, farmava pro Cachandó. Sabe aquele Cachandó, Bem? É aquele Cachandó, Platinowski. Fica andando na rua procurando gente farmando. Você vai ser escravo dele, Bem. Agora, aqui no caso, galera, como é um Jarvan só pra guardar o loot pra mim e levar pro outro Jarvan, o principal. Então, eu vou deixar tudo aqui, galera. Até mesmo as peças que seja de estruturar, eu vou deixar tudo aqui, tá bom? Vou continuar farmando. E aí, depois, quando eu vou juntar mais trezentas peças, eu passo aqui e pego essas outras peças. E aí, eu vou direto pro Jarvan principal. Tô sem nada na mochila, Tropa, tá vendo? Se o cara me matar agora aqui, ele não vai pegar absolutamente nada. Meu loot tá totalmente guardado. Vou continuar farmando ruim, então. Aí, galera, já tá quase dando as trezentas peças. Já deu trezentas peças, né? Meu Jarvan tá ali na frente. Eu já vou indo pro Jarvan, correndo, Tropa. Não para por nada, Bem. No caso aqui agora, Tropa, eu vou pegar essas peças do Jarvan. Vou levar pro outro Jarvan principal. Vou deixar o loot principal lá. Vou pegar as peças que você ia triturar. E vou lá na trade junto, triturar tudo, Tropa. Não vou deixar nada. Engrenagem e chapa, Tropa. Coisa que eu vou pra fazer o planador. No caso, galera, como é início do servidor. Você acabou de entrar no servidor. Você vai precisar de dez chapas e dez engrenagens. Caso você tenha um planador. Compensa fazer? Galera, no começo aí, antes, compensava sim, Tropa. Você guardava as peças pra fazer o planador. Porém, hoje em dia já não compensa mais, Tropa. Porque tem muito hack. Então, a chance de você morrer ali, você vai demorar de muestre, Tropa. Você vai acabar perdendo todo o seu loot. Você vai acabar perdendo tempo. Então, tritura tudo que você tiver que seja de metal. Tudo que dê peça, tritura, Tropa. Então, faz essa estratégia aí. Que você vai conseguir peça. Vai conseguir avançar a bancada. Isso dá bomba-óleo muito rápido, Platinose. Vai ser aí um dos primeiros a avançar a bancada do seu servidor, tá? Já consegui mais 638 peças, ó. Agora, vou lá triturar essas coisas. Opa. Deixa eu já opar essas paredes. Ó, galera. Sempre, ó. Deixa a forja queimando. Tá vendo essas paredes que estão viradas, Platinose? Você que é novo no jogo e não sabe disso, ó. Se você deixar a parede virada assim, ó. O cara não consegue bugar, tá? A não ser que seja com arma, né? Mas se ele estiver virado assim, ó. Se o cara estiver bugado com arma, é muito melhor. O cara vai conseguir enxergar dentro da sua base. Então, deixa essa parede cresce pra pular de fora. Pro cara que tá pular de fora não enxergar pra dentro da sua base, tá bom? Aqui não deu o céu pra upar a fundação. Mas o próximo eu já vou upar a fundação, tá? Não deixa a fundação de pedra, Platinose. É 40 bomba-óleo. Coisa de 5 minutos do servidor, você consegue 40 bomba-óleo, tá bom? Outra coisa. Base de ferro, porta de steel, Platina. Ah, minha base é de madeira. Porta de pedra. Minha base é de pedra. Porta de ferro. Minha base é de ferro. Porta de steel. Minha base é de steel. Porta de titânio, Platina. Porta sempre um level a mais do que a sua base. A maioria dos Platinose faz o quê, tropa? Sai da base. Deixa as forjas queimando o ferro. Chega na base. Já tem os ferros queimados na forja. Só que ele sai de novo. Ele não pega os ferros da forja e upa a base. Aí quando ele sai de novo pra farmar, quando ele voltar, cadê a base? Já sumiu, né, bem? Acordou na praia, Platinose. Quando você tritura as peças, tropa, automaticamente você já ganha ferro, já ganha steel também junto com as peças que você tritura. Você pega esse ferro aí, esse steel, já upa a sua base. Chega na base já upando, tá? No jarvãozinho ali. Outra coisa também, tropa. Ó, também que eu tô com bastante quebrada aqui, ó. Os Platina, preguiçoso, né? Maria preguiça. Esses galão azul, você dá duas bastãozadas, ele quebra, né? Esse galão amarelo é três bastãozadas. Os Platina Maria preguiça, o que que eles fazem, tropa? Eles vai farmando só o galão azul. Aí esses galão amarelo fica tudo pra trás, ó. Aí o Platina anda o mapa inteiro pra farmar 100 peças, porque ele pega só galão azul. Preguiça de dar uma bastãozada a mais no galão amarelo. Sendo que é três e o outro azul é dois, né? Então larga de preguiça, ó. A base mais bonita do servidor lá, tropa. O Platina deve ser fã do alfa. Platina! Beleza, tropa. Já triturei todas as coisas, ó. Mais 538 de ferro, 61 de steel. Já dá pra gente chegar na base, upar a base inteira ali, né, tropa? A fundação que tava faltando. E já dá pra gente, ó, 718 peças. Já dá pra avançar, é... Aprender a bomba óleo duas vezes, né, tropa? Vamos chegar aqui na base agora. Vamos... Acho que a bomba óleo não vou nem aprender, tropa. Porque eu não vou jogar nesse servidor, né? Entrei aqui só pra gravar isso pra vocês. Mas enfim, ó. Mais 300 de ferro. Sufú já que é... Já queimado também. Pronto, a base já tá super segura, tropa. Lembrando que isso é pra início do servidor, galera. Faz só um jarvãzinho. Porém, o jarvã, Platina, você vai fazer mais ou menos aonde você faz... Deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa na Trend Zone. Ah, fomos, já compraram. Opa! Deixa eu ver o rastrador 762. Aqui, ó. Dá pra mim comprar o rastrador 762 já, tropa. Iniciar o servidor já com o rastrador 2762. Muito top, né, Platina? Bom, agora eu vou falar de uma outra dica pra vocês também, tropa. Coisa que muita gente faz e fica reclamando. Porque fica morrendo e não consegue chegar na base com peças, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora também. Galera, leva. Pra você que é novo no jogo, é iniciante, às vezes fica morrendo toda hora, perdendo peças, esse tipo de coisa. Vou explicar pra vocês, ó. Minha base eu vou fazer aqui perto, tá? Por isso que eu já fiz o jarvão principal aqui. Então a minha base eu vou fazer aqui perto. A minha base aqui, ó. Eu fiz o jarvão principal em frente, uma rua. É aonde eu vou farmar. Por exemplo, minha base tá ali e a rua tá aqui. Eu vou dar liberação, tropa. Nasceu local aleatório. Ó, onde eu fui nascer, tropa. Não nasci tão longe, não. Mas eu vou tentar nascer de novo depois, mais longe. A minha base tá aqui. Aí o Platinum tá aqui. O que o Platinum faz? Vai ficar farmando na rua, longe da base dele. Platinovasco, olha onde você vai ter que passar. No caso, se eu fosse farmar lá e chegar na minha base, ó. Eu ia ter que passar na Trade Zone. Eu já tô no local que vai pra Bio Resort, onde a galera que joga muito fica farmando direto lá. Então a chance de eu encontrar alguém aqui, galera, é de 50%. A chance que eu tenho de chegar na minha base vivo com as peças, com o loot que eu farmar, é de 50%, tropa. A chance é muito pequena. Metade do tempo. A chance é grande de você morrer e perder todo o seu loot, tá? E o loot não é tão importante, porque o loot você recupera. O problema é o tempo que você perde farmando esse loot aí, Platinovasco. Não dá pra... Será que dá pra trancar um bicho aqui, tropa? Vou me matar pra poder... Eu acho que eu tô com o tempo da liberação. Vou achar os bichos me matarem pra me lançar em outro local aleatório. Pra falar um pouquinho melhor pra vocês sobre isso daí, tropa. Bora, meus guardinhas, vai. Me mata logo, pelo amor de Deus. Boa. Me mata a liberação logo. Local aleatório. Pronto, aqui eu nasci no local bom, galera. Olha só a distância. Platina, olha a distância que eu tô. Sem falar que tá um local perigoso aqui, né? Crude óleo. Os platina focada já vive na crude óleo aqui, né, tropa? Com arma e tudo já. Galera, olha só. Eu tô farmando nesse local aqui. Olha a distância que tá a minha base. Vou abrir o mapa pra vocês verem a distância. Isso é o que muita gente faz, tropa. E depois fica lá na rodada de guerra chorando. Falando que o jogo é ruim porque não sabe farmar peça. Que não consegue chegar na base com peça toda hora morrendo. Olha a distância que eu tô. Só tô lá farmando lá. Pra mim chegar até aqui na minha base, Platina. A chance que eu tenho de farmar lá e chegar na minha base com essas peças é de 99% de chance você vai morrer, tá? Você nunca vai sair daqui nessa distância farmando e chegar vivo lá na sua base. Lembra que você não é o único que tá no servidor. Tem 100 pessoas no servidor, Platina. Então a chance que você entrar no servidor desse aqui, nessa distância, fez o Jarvan lá do outro lado do mapa. A chance que você tem de farmar aqui e chegar lá na sua base vivo é 0%. A chance que tem é 1%. A chance que tem de você morrer até chegar lá é de 1%. Aí você gasta 2 horas, 2 horas e meia farmando. Aí chegando perto da sua base alguém vai e te mata. Aí você perdeu todo o loot que você farmou. O que não é muito importante, que é o loot que você recupera. Porém, você perdeu 2 horas, 2 horas e meia farmando. O tempo que você perdeu você não vai recuperar. A não ser que você seja um mágico de horas aí, né bem? E tenha uma máquina do tempo pra você voltar no tempo, né Platina? Mas não tem como, obviamente. Então, essa é a dica pra vocês hoje, tropa. É, pra você que vive morrendo aí, né Platina? Reclamando que não consegue chegar na base com peças, demora muito pra avançar a bancada. Levem em conta essas estratégias aí, Platina. Porque essa é a estratégia que eu uso, tá bom? E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui, Platin. Deixa o like no vídeo, Platina. Eu tô sabendo que você não tá deixando o like. Bem, você vai acordar na praia, Platina. Só mais uma coisinha também, galera. Olha só. Quando o tempo que você vai lá farmar lá na Trade Zone, o tempo que você volta aqui pra sua base pra guardar as peças, já resetou de novo a rua, tá? Então forma só a estratégia extra, ó. Pra farmar perto da sua rua. Quer dizer, farmar na rua perto da sua base, tá? Porque é 10 minutos, ela respawna. Então você farma um pouquinho, vai lá, tritura. O tempo que você vai lá, triturar, voltou e já tá respawnando. Então você fica sempre na frente da sua base farmando. Apareceu um carinha? Ah, então o carinha vindo ali. Socorro. Acelera pra sua base, bem. Guarda seu luto e fique salvo. Valeu, tchau, obrigado. Fui, Platina.